Saindo aqui de São Abril, dia 3 de abril de 2021, olha que beleza, tempo ensolarado, choveu pra cacete ontem cara, choveu pra caralho ontem a noite, eu fiquei assim ó, com o cu na mão, mas olha como é que amanheceu hoje, beleza né, vamos lá, saindo ali da pousadinha que tá atrás do posto ali, fui calibrar o pneu, tá, e agora eu vou, vou ver se eu chego em Garopaba de uma vez, é uma paisagem bonita, tem uma lagoa ali, grande, uma lagoa de Sombrio, tá, então agora eu vou, vou fazer uns 170, 180 km, mais ou menos, por aí, e chegar lá no fim do dia, tá, a pousadinha que eu cheguei ali, é o seguinte né, nem ruim nem bom, é pro cara dormir só e deu, entendeu, tinha um, tive até que trocar a lâmpada do cara ali do banheiro, então tá beleza, deixa assim, mas é baratinho também, 65, 65 reais, foi um negócio legal, deu pra descansar bastante, tá, então agora vou seguir o baile, ih, porra, ficou embaçado cara, deixa eu ver mano, porra, por isso que eu gravo sem essa bosta de capa né, capa de merda do demônio, ficou embaçada a porra da câmera, essa merda ali ó, fica embaçando, aquela bosta, vou entrar aqui, tá bom né, tá beleza, deixa assim, deixa assim, uma coisa que eu não consigo entender aqui na terra dos catarinos, é esses tarugas aqui ó, os caras fecham o acostamento de tarugas e onde eu tenho que andar, tá viu, isso lá até torres não era, eu passei a divisa e começaram a fazer defensa aqui ó, olha, olha isso, entendeu, aí, vamos supor que tá, tô indo no acostamento, beleza, vou ter que ficar aqui ó, fazendo malabarismo aqui ó, no meio dos tarugas, curioso isso né, porque, troço que tu gasta tarugas à toa, pra caralho e pra nada, pra atrapalhar, não precisa, entendeu, lá não tinha isso, era só os da borda, mas beleza, aí ó meu, sempre tem uma solução, pro vento, não basta tirar a camisa pra ficar com melhor a aerodinâmica, tem que pegar uma caroninha, olha que beleza, zero vento, não sei até onde ele vai, espero que vai até Araranguá, até Florianópolis se der, tá, daí tu imagina tu vim descendo a 40, 50 por hora e pegar isso aqui ó, nos pneus, é mole né, tô em Criciúma, não tem nada aqui na BR-101, Criciúma fica lá pra esquerda, mas tem várias placas de acesso ali, o ônibus de Criciúma ali ó, entendeu, é gasolina aqui ó, barata a gasolina, muito mais barata, uma coisa que eu percebi, todo mundo que parava no posto, de torres, abastecia o GNV, não veio ninguém abastecer gasolina, não tem porque a pessoa abastecer gasolina, sendo que, em 10 quilômetros pra cima, a gasolina é 50 centavos mais barata, ninguém abasteceu de gasolina, fiquei uma hora e pouco no posto, veio uns 15 clientes abastecer só o GNV, hora da merenda, hora da merenda, encheu o tanque de gasolina né, lá naquela parada de ônibus lá, tem uma parada de ônibus lá, eu ia parar lá pra comer, mas aí tem um mendigo lá, como é que eu vou repartir comida com o cara mano, aí eu só vou até tubarão, aí eu não consigo chegar, entendeu? Quero saber cadê a minha faca que era pra estar aqui, o que eu fiz com ela? Ah, eu guardei nas ferramentas, hora de descer, hora de descer a serrinha, pra subir, foi puxadinho, mas nada demais, quem manda é a declividade, só que olha a ventania que tá aqui, tá uma ventania absurda, de norte óbvio né, mas tá beleza, tô com a ficha, é aqui ó, olha aí, maneiro né, o caminhãozinho da frente, ele foi dirigente boa, ele me deu espaço, deu pra, pra recompensar ele, eu não me agarrei, no para-choque dele, uma troca de favores, nenhum caminhoneiro gosta, mas beleza, eu subi a fua, ai tá louco, vamos descer agora, e pegar o vento contra a fua, até a laguna agora, e aí, é bonito isso aqui, é bonito, é uma vista legal, afinal, tem muita gente com vontade de descer isso aqui, e nunca fez na vida, aquele ali deve ser um, ciclista lá, o levão da bicicleta, aí, aí, o exército do titarugo, aí ó, filha da puta, porra, aí, de novo, essa bosta aqui, vai se fuder, bem-vindos a tubarão, bem-vindos a laguna, bem-vindo a laguna, bem-vindo a laguna, olha aí, a ponte, que coisa mais bonita, lá a ponte velha, lá atrás, a ponte antiga, e aqui a laguna, é muito bonito, e o vento, só na base do caminhão passando, para eu poder, ser empurrado, meu, posto meu, como assim meu, 41 quilômetros, meu, louco para tomar uma água, o cara me vem com posto, a 41 quilômetros, mano, tá de pegadinha, né cara, eu achando que tem um posto aqui, cheio de sede, minha garrafa vazia, não, a 41 quilômetros, ai, olha ali, aqueles coqueiros ali, nem preciso dizer nada, né, estou pegando, o vento mais contra de todos, eu acho que, eu andei, isso, eu andei 5 quilômetros, em meia hora foi muito, a entrada de Inbituba, aqui, ali é uma das praias, óbvias, de Santa Catarina, e aqui, daqui a pouco, chegamos, em Garopaba, uns 10, 20 quilômetros, eu acho, por aí, depende do ponto, né, lógico, para chegar no centro, o centro é 15 quilômetros, só da entrada, né, para chegar na entrada, acho que, 5, 10, eu acho, chegando aqui, na BR-101, trevo de acesso, para Garopaba, e desviando dos tarugos, olha aí, eu já estou tão craque, nisso aqui, que eu não, certo quase mais nenhuma, eu já passei, por uns 400 mil, minutos aqui já, não aguento mais, aí, quilômetro 2, ah, esse não tem, não tem como, se fuder, vamos entrar aqui, o pessoal está fazendo, barreira sanitária, para, purizada lá, tá, a equipe do Fica em Casa, está atuando ali, vamos ver se eles vão estar ali, se eles estiverem ali, eu vou tentar dibrar eles, ah, vamos ver o que vai acontecer ali, não sei, não sei nem se eles estão, aí meu, chegando em Garopaba, no centro, e aqui a Mormai, Mormai, beleza, estou indo ali, vou pegar a esquerda agora, até a minha tia, daqui a uns 20 minutos estou ali, finalmente,